Olá, minha cigarra interplanetária. Recentemente passamos por uma data chamada Natal. E os humanos me obrigaram a fazer uma ceia. Eu nem sei o que é ceia. Jesus, menino, ceia é quando você come tudo o que você queria comer em um mês, em um dia. Ceia é contemplar a vida de Jesus Cristo. Enfim, eles nos ofereceram esse estranho negócio chamado bolo. Fia, arruma aqui pra mim, por gentileza. Senhor amado, eles começaram pelos donuts. Na minha época se chamava rosquinha de nata. Eu não sei o que é, mas com certeza é melhor que grama. Fia, você pode ajudar a ceia, tinha que vir cortado isso aqui, não? Garoto, por acaso você não comprou lacinho falsificado, né? É da Chanel, fica caindo. Tô usando o colar de pérola que era da minha avó, que ela ganhou do Moisés, quando ele abriu o rio. Vou atacar a gororoba central para averiguar a textura. Eu tô comendo o que me compete, que é o luxo, calnetone. Isso gruda no céu da boca, tá sentindo? Fio, meu corega tá saindo da boca, não tô conseguindo morder. Eu já tô acabando, que eu tenho metabolismo rápido. Tô começando a gostar desse Natal. Vocês nem rezaram antes de comer. Fofa, já comi um monte, você quer tirar foto de mim agora? Dona Rosa, olha pra câmera, Blanche. Tô toda pronta? Abaixa o gorro, tá na minha frente. Vou tirar foto mais não. Já tirou, fiquei bonito.